E no Rio de Janeiro nós vamos ouvir o deputado Carlos Jordi. Obrigado, senhor presidente. Bom, é a primeira vez que eu venho a essa tribuna desde aquele episódio lamentável do dia 8 de janeiro, um episódio que todos nós repudiamos, lamentamos, e fui até injustamente colocado em um processo, uma representação pelo braço jurídico do PT, o grupo Prerrogativas, como se eu tivesse incitado aquele episódio. Na verdade, a única coisa que fiz foi alertar sobre a presença de infiltrados. Mas hoje nós fomos surpreendidos com a notícia de que Lula não quer, aliás, colocou um sigilo nas imagens das câmeras do dia 8 de janeiro. Ele não quer permitir que tenhamos acesso àquelas câmeras, as imagens das câmeras, para saber quem está por trás, quem participou daqueles atos de vandalismo. E eu me pergunto, o que leva ao ex-presidiário Lula não querer que tenhamos acesso a essas imagens das câmeras? Será por isso que ele disse que ele é contrário a uma CPI para apurar os atos do 8 de janeiro? E eu sempre disse que aquela intervenção que foi aprovada, inclusive, nessa casa, era uma intervenção fake. Uma intervenção fake porque ela foi feita de acordo com o dispositivo que dizia que era para pôr fim a um grave comprometimento da ordem pública. E o grave comprometimento, ele cessou no mesmo dia. Embora tivesse tudo sido depredado, tivéssemos que apurar e punir os responsáveis, o comprometimento cessou naquele dia. Mas a intervenção era fake. Era fake para fazer uma cortina de fumaça. Uma cortina de fumaça em todos os escândalos que vêm sendo perpetrados por esse desgoverno. Cortina de fumaça sobre o sigilo, que ele sempre criticou. Dizia que o presidente Bolsonaro colocava sigilo em tudo. colocou sigilo nos gastos e na lista de convidados da festa da posse. É uma cortina de fumaça, porque seus ministros, tem ministro que, usando o tal orçamento secreto que ele criticava tanto, também pavimentou a estrada de acesso à sua fazenda. Tem uma ministra ligada à milícia. Essa ministra, inclusive, eu fiz um requerimento de convocação dessa ministra, que, inclusive, hoje, ela está sendo investigada pelo Ministério Público por gastos em gráficas fantasmas. Um milhão de reais. Ou será que também pode ser para fazer uma cortina de fumaça a todos os graves, as graves falas e também anúncios de medidas econômicas que vão levar a nossa economia para o buraco? Moeda única com a Argentina, a volta de financiamento do BNDES para países caloteiros, os ataques à autonomia do Banco Central que Lula vem fazendo, querendo tirar a autonomia do banco que faz a nossa política monetária. Mas não, não vamos permitir que essa farsa se perpetue. Nós vamos agora fazer uma CPMI. É uma prioridade que façamos uma CPMI para apurar todos os responsáveis, quem participou, quem está por trás, os avanços sobre os direitos humanos, inclusive com a omissão do Ministério de Direitos Humanos e tudo que foi feito, negligências, omissões por parte do governo para saber se não fizeram de maneira conveniente para ter algum interesse que houvesse aquele quebra-quebra com um ato lamentável e que, se houver alguma responsável no governo, deve ser punido. Obrigado.